Salve galera! Estou aqui para falar de mais um produto sensacional da Aguilar. Esse é o preamp Tony Hammer, esse preamp é fantástico, ele tem uma gama de possibilidades e que te dá uma versatilidade enorme. Então eu quero mostrar para vocês o que ele tem, toda vez que eu vou testar um pre, não sei se você faz isso, mas eu te aconselho, toda vez que eu pego um instrumento, eu costumo zerar ele para eu entender como funciona cada função, cada botão, cada som que me proporciona. Da mesma forma como eu fiz em outros reviews, eu desliguei o preamp do meu baixo, estou usando, se eu ligar o preamp do baixo, aqui está desligado, ligado, esse é o som sem o preamp, então estou usando o baixo passivo, tá bom? na função de meio dia, usando os dois caps aqui. Então aqui já está valendo, porque está ligado o Tony Hammer, se eu desligar o Tony Hammer, o som do meu baixo passivo é esse. Maravilha? Então vamos lá, vou ligar o bichinho. Então, de cara, eu tenho ganho e master, isso aqui é um contrabalanço muito legal, isso até para a gente estar usando o drive aqui embaixo, tá? Mas o master basicamente é um volume geral. Se eu zerar ele aqui, eu zero o meu som, tá? E o ganho é como se fosse um volume pré-master. Então, se eu tiver pouco ganho, eu também tenho pouco volume, ó. Chegar mais no master aqui. Então, isso me garante, de repente, um pouquinho do som mais quente, uma saturaçãozinha aí, eu consigo dar no ganho ali. Basicamente, eu tenho grave e agudo, as duas frequências muito definidas e muito legais desse pré. E aqui eu tenho o médio, o volume do médio, e aqui eu tenho o controle das frequências de médio, que é todo o tchan, que acaba tendo um paramétrico no médio aí. Então, para entender legal, eu vou zerar tudo, com exceção do master e o ganho, para eu ter ainda... Olha como já muda o volume do... Tem um som bem pequenininho, né? Como eu também acabei atenuando o grave, eu acabei eliminando essas frequências, né? Vamos sentir como funciona esse grave, ó. É um grave bem aveludado, macio. Legal. Quero sentir qual que é do agudo, como são as frequências. Vem esse brilho aqui, bem legal. Daí, se eu aumentar aqui esse mídia frequência aqui, não vou conseguir ter nenhuma modificação, porque eu tenho aqui o controle do volume dessa frequência. Então, eu vou aumentar primeiro ela aqui. E aí você pode ver, para trás eu vou ter a região de médio grave. Você consegue sentir esse som anasalado, né? Vai abrindo. Mais para cá você vai ter essa frequência mais anasalada. E aqui você tem, geralmente, aquela frequência que dá peso, né? Isso somado ao grave, nunca você vai usar um pré usando uma frequência só, né? Vamos mesclar aqui a frequência. Eu vou colocar o baixo, o bass aqui, o grave no meio-dia. Olha como é que já veio. Como está com bastante médio, o médio já empurrou bem a frequência. Veio legal esse som. E faltou o brilho, o agudo aqui, ó. Olha que sonzeira. Feito isso, ele ainda tem um plus que seria uma distorção, né? Eu tenho aqui, quando esse AGS aqui, eu aciono a distorção que vai acender essa luzinha aqui para mim. Então, vamos ver como que funciona já com a distorção. Legal que essa distorção vai, ela já vem, já acaba dando um pouco mais de ganho no seu som. Você tem, você vai ter que controlar um pouco o master, né? Para equilibrar. Agora, o tanto de distorção que você quer, se você quer mais saturação, né? Esse aqui é um som só mais quente. Com som de precision, né? Já é bem legal. Agora, se eu quiser carregar com bem mais distorção, eu vou precisar mais ganho. Aí, eu consigo mais distorção. E aí, eu equilibro com menos saída. No meu caso, a maioria dos ritmos e dos estilos que eu toco, eu não uso tanta distorção. Então, quando eu uso, eu gosto de um som, de uma esquentada no som. Essa distorcidinha leve, é um drivezinho leve aí. Então, esse é o Tony Hammer. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Tamo junto.